2012 PANCHERA O CORRE NÃO PARA O CORRE NÃO PARA SEGUE A LAPUXA O CORRE NÃO PARA SEGUE A LAPUXA O CORRE NÃO PARA SEGUE A LAPUXA O CORRE NÃO PARA DISPARA ACREDITOR SENDO BOM CAMINHO SEJA QUAL QUE FOR CONHECE A CADA PASSO APRENDE FACE CRECE PORQUE CORRE, SEGUE, INVESTE Mesmo lá no fundo, onde não dá mais pé Se ainda for preciso, correr contra a maré Corre sem a brússola, mas pra algum lugar Corre pro seu rumo, corre pra chegar Tem que ter a pegada forte pra poder marcar E pra quem vier de trás, saber onde pisar Repórter corre pra poder fazer notícia Fazendo audiência com quem corre da polícia Vários da antiga ainda correm que nem antes Outros pela vida na corrida ou com outro câncer E pra quem não quer correr é só olhar na volta Muitos tão correndo de cadeira de rota Avenida Cairu, como correm os busão Via Puno corre, Cirilo da fusão O corre não para, segue ala puxa Caminhar Caminhar Prosseguir ala... O corre não para, segue ala puxa Caminhar O corre não para, segue ala puxa Caminhar Prosseguir ala puxa O corre não para, segue ala puxa O corre não para, segue ala puxa Caminhar 2012 é só o começo Tamo na conexão, valeu me gregou, macho Van långoyhar, valeu Altamiro Perda pro soldado, Cirilo da fusão É nóis É nóis